Com a sua ajuda, entraremos no palácio e mataremos Acabe. A vida do rei em troca da liberdade da sua filha. Acabe e Elias se encontram, onde Elias lança ameaças sobre a descendência de Acabe, deixando-o impactado. Desconsolado e apavorado, Acabe rasga suas vestes diante de Elias. Hannibal relata a Jezabel a perturbação de Acabe após sua conversa com Elias. Enquanto isso, Adama encontra Miguel e, devastado, pergunta sobre o paradeiro de Samira, ao que Miguel nega com a cabeça. Na planície, Namã, Azael e Samira estão acampados, enquanto Sidonio tem um encontro com Joana no templo de Baal. Acabe, vestido em pano de saco, é avistado à distância por Aisha, que sorri, apesar de sentir pena ao vê-lo prostrado. Nos braços de Aisha, Acabe desaba em prantos. Jezabel instrui a preparação da comitiva, anunciando o retorno dela e de Acabe a Samaria. Obadias recebe informações sobre o suposto paradeiro de Samira e se prepara para partir, enrolando o pergaminho. Ao chegar até Namã e Azael, sob o olhar de Samira clamando pelo pai, Obadias indaga sobre as demandas. Azael exige informações sobre o exército e os planos de Acabe, ameaçando a vida de Samira, caso não obedeça. Obadias nega conhecimento sobre tais assuntos. Namã então propõe que Obadias facilite a entrada deles no palácio, oferecendo a liberdade de Samira em troca da vida do rei Acabe.